Vocês vão passar todos os moldes para o EVA, cortou tudo direitinho, vou reservar aqui e a gente vai usar um pote de sorvete para fazer esse porta ovos. O pote de sorvete tem esse altinho aqui em cima. O que a gente vai fazer? Cortei uma tira de EVA de 4 cm, isso aqui é mais ou menos, só para igualar aqui o tamanho do pote. A gente vai colar assim, na volta todinha. Para a parte de cima ficar igual à parte de baixo e ficar mais bonitinho na hora que a gente colar o outro o EVA aqui em cima. Vamos pôr uns pinguinhos de cola aqui, põe um pinguinho de cola e vai colando essa tira aqui assim. Põe mais cola. Essa tira deu aqui certinho. Isso aqui é só para ficar no mesmo nível. Eu medi aqui o meu pote, deu 10,5 cm. Vocês vão medir o pote de vocês, que tamanho que é. Eu vim aqui e cortei uma tira de 10,5 cm. Só que o meu EVA é pequeno. Na hora que eu der a volta aqui, não vai fechar tudo. Eu cortei uma outra tira de 10,5 cm e vou colocar aqui no meio, para na hora que fechar não ficar aquele vão aqui. Vamos fazer uma emenda aqui. Vamos fazer aqui no meio, porque na hora que a gente colar o EVA e fizer a galinha, esse arremate vai ficar para trás. Cola quente. Dá para vocês fazerem isso aqui também com outra cola, cola 1000, cola para EVA, mas é porque eu tenho cola quente, então vamos fazer com ela. Vamos olhar aqui direitinho. Vamos tentar centralizar aqui para ficar mais no meio possível a emenda, para ficar mais arrumadinho. Vamos começar agora. Vou colocar a cola quente aqui na beiradinha. Agora a gente vai passando a cola quente aqui na beiradinha todinha e vai colando. Vamos pôr um pinguinho de cola. ajeitando aqui. Tem uma beiradinha aqui no pote. A gente arruma esse EVA aqui para dentro. Gente, se vocês quiserem, vocês podem pintar esse pote, pode encapar ele com tecido, não tem que ser só com EVA. Pense o que que vocês têm aí em casa que dá para encapar. Dá para encapar com feltro. Isso aí a gente tem que ficar inventando a moda, economizando, fazendo com o que a gente tem em casa. Mas EVA também é baratinho, quem não tiver nada em casa, compre um EVA. E aí Um pouquinho aqui. Agora a gente vem cá, põe onde está faltando aqui que a gente não coloca embaixo ainda. Gente, as meninas que sabem trabalhar com EVA, vai fazer mais bonito que isso aqui. Eu sou aprendiz. porque tem menina que vai fazer, já sabe trabalhar com EVA e vai ficar mais bonito. Mas eu sei que eu dou ideia e vocês fazem mais bonito que a minha. O pote já está encapadinho. Agora a gente pega o pézinho da galinha, olha aqui, centraliza, do jeito que vocês quiserem, se é um em cima do outro, se é um mais para cá, o outro para lá. Pense aí como é que vocês querem, que cada artesã tenha um gosto. Vamos colar um pouquinho de cola quente aqui. Vamos colar lá. Vamos ajeitar a asinha aqui assim, olha. Vamos ver. Estou aprendendo com vocês. Primeira vez que eu faço essa galinha. Vamos ver o que vai sair aqui. Tem que ficar imaginando como é que vai fazer. Vamos pôr aqui a cola. Eu estou feliz demais porque tem tantas meninas falando que estão vendo os vídeos, estão saindo da depressão, estão mandando a tristeza ir embora. Eu fico feliz demais. Segura aí, espera um pouquinho. É uma alegria muito grande saber que a gente pode ser útil, saber que eu estou gravando os vídeos e eles estão ajudando alguém a sair da depressão. Olha assim, está mais ou menos. Eu nem tiro a mão aqui não. Do jeito que está aqui, vem para trás e cola. É uma alegria muito grande. Isso é coisa de Deus porque não sou eu não. Isso é muito grande para ser só eu, é Deus. É Deus que está me usando para ajudar vocês a saírem da depressão. Essa coisa que não te pertence, menina, manda embora. Olha como está ficando bonita. Nossa, olha aqui, está quase pronto. Espera aí, vamos montar essa galinha aqui, esse carinha da galinha aqui que é mais fácil. Vamos pensar aqui, é mais fácil montar aqui e depois colar lá. Vamos ver como é que fica. Olha que lindinho. O bico da galinha. Olha que trem bonitinho, gente. Vamos colar aqui primeiro o olhinho. Põe um pinguinho de cola quente. Gente, é tão bom quando a gente ouve que a pessoa está fazendo artesanato e está mandando a tristeza embora. Se você faz tratamento com algum médico, conta para o médico que o artesanato está te ajudando. O que acontece? O médico fala com outras mulheres. Outras mulheres vão começar a fazer o artesanato. Dizem que a depressão é o mal do século. Nossa, isso é muito triste. O trem vai só lastrando. O que vocês fazem agora? Começam a contar para todo mundo que o artesanato ajuda a mandar a depressão embora. Quem sabe? Vocês fazem uma corrente do bem para ajudar outras mulheres a sair da depressão. Vocês podem fazer um grupo de mulheres que fazem artesanato. Já pensou que maravilha? E aí vocês vão ajudar outras pessoas. Quem já passou e está saindo, consegue ajudar outras mulheres. É mais fácil quem já sentiu na pele. Colar a crista aqui. Olha que trem bonitinho. Olha se não é fácil, gente. E se não ficar bonita da primeira vez, não se preocupa não. Não ficou bonito, faz de novo, faz de novo, até ficar do jeito que vocês querem. E às vezes vocês acham também que não, está bonito e está. Olha, gente, estou apaixonada. Olha que trem facinho de fazer. Ai meu Deus do céu. Olha que lindeza. Agora, deixa eu marcar aqui mais ou menos para pôr essa cola quente aqui. Centraliza aí o meio. Gente, era só um pote de sorvete, sem graça. Olha que legal. Estou precisando aprender mais coisa de AVEA. Estranho é bom. Olha, aí gente, se vocês quiserem arrematar, pode colocar alguma fitinha aqui antes de colocar a cabeça da galinha. Mas vocês sabem que eu gosto de fazer mais simples, mais fácil. Olha só que linda. Desse jeito só, já está bonita. Vou aumentar esse trem aqui para ver direitinho. Vou subir o tripé aqui para a gente ver ela todinha. Olha só, desse jeito, ela toda pretinha já está linda. Mas se vocês quiserem que ela vire uma galinha da Angola, vão colocar umas pintinhas nela. Olha só, eu vou usar tinta para tecido, mas tinta acrílica também dá certo. Eu estava me esquecendo... vamos colocar uns cílios aqui nessa galinha. Até com a ponta aqui de um palito de churrasco vai dar. É só a gente puxar aqui. Quem tiver caneta branca para tecido também dá. Eu não sei, gente, com o que que pinta VA. Ficou mais bonita, não ficou? Vocês podem agora pegar qualquer coisa, arredondinha, eu vou usar o palito de churrasco. Suja aqui na tinta e vamos dar pintinhas aqui assim, que aí vai ficar uma galinha pintadinha, uma galinha da Angola. É só fazer isso. Eu vou pintar ela todinha aqui e vou voltar para mostrar como é que ficou. Fácil, não é? Olha que lindeza, ela toda pintadinha. Falei com vocês, quanto mais mexe, mais bonita fica. Eu pintei as asinhas, o corpo com o palito de churrasco, com qualquer coisa que vocês tiverem que for redondinho. Ficou ou não ficou bonita? Estou apaixonada! Se você gostou, deixe um comentário, curte, compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo, saúde e paz! E aí 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 E aí